Uma mulher de 45 anos, ela foi socorrida em estado grave, após ser atingida na cabeça e no ombro por uns disparos de arma de fogo em Patinga. Segundo informações, duas pessoas chamaram a vítima no portão da casa dela e aí atiraram. É, ela foi atender o portão na Gisele e o povo atirou, né? Isso mesmo, Nico. De acordo com o boletim de ocorrência da polícia militar, duas pessoas chamaram a mulher na porta de casa e quando ela foi atender, foi recebida a tiros. Os vizinhos ouviram os disparos de arma de fogo e quando foram tentar socorrer, tiveram que arrombar o portão, inclusive, porque ele estava trancado, né? E socorreram a vítima. A perícia da polícia civil recolheu na cena do crime dois projetos de arma de calibre 38 e a mulher, segundo a polícia, tem uma passagem pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas. Inclusive, no dia 23 de outubro, ela foi presa e o companheiro dela, com o companheiro dela também, por envolvimento no tráfico. A equipe do SAMU foi ao local, prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima para o hospital, onde ela ficou internada. Um dos disparos atingiu o rosto dela e o outro, o ombro. Por causa da gravidade dos ferimentos, ela não soube dar mais esclarecimentos sobre quem teria atirado contra ela e a suposta motivação. Os dois, as duas pessoas que foram à casa dela atirar contra ela, estão sendo procurados pela polícia ainda, Nico. É, Gisele, do ponto de vista de crime, o Vale do Aço estava quente. Você falou de patinga, ó.